Olá pessoal, queria passar um recado para cada um de vocês hoje da importância nas eleições municipais de escolhermos um vereador que possa defender os interesses da cidade de São Paulo, do público mais jovem e sobretudo daqueles que mais precisam na Câmara Municipal. Eu quero falar do meu amigo e companheiro Donato. Eu conheço Donato desde quando eu era estudante de medicina, desde a época do meu estudantil. Donato era do DC da USP, eu era do DC da Unicamp e juntos começamos a construir as políticas de juventude para o PT e na primeira campanha do presidente Lula, em 89, fazemos parte do mesmo comitê de juventude da primeira campanha do presidente Lula. Depois acompanhei o Donato quando ele trabalhou na administração regional de Campo Limpo, junto com a então prefeita Luísa Irundina. O Campo Limpo é um bairro especial de São Paulo, especial para mim. Eu morei na região do Campo Limpo junto com meu pai, minha mãe, minha família, cresci naquela região, uma região especial para mim e a força do PT. Construí naquela região, não só com os movimentos populares, desde o processo de redemocratização, depois as lutas por moradias, lutas por melhores condições na área da saúde, educação e com o tempo o entendimento também de empresários, comerciantes de que o PT tinha a melhor proposta para governar não só a cidade de São Paulo, mas a região do Campo Limpo. Depois continuo acompanhando o Donato como presidente municipal do PT, como companheiro vereador e eu posso dizer com absoluta convicção de quem conhece o Donato desde quando nós começamos a construir o PT. Esse não foge à luta em nenhum momento. Num momento tão importante como esse, onde o Brasil começa a crescer cada vez mais, a incluir socialmente, a mudar o nosso país, A cidade de São Paulo não pode perder a oportunidade de ter aqui, na maior cidade do país, um prefeito aliado à presidenta Dilma, o nosso companheiro Fernando Haddad.